E eu acho essa música tão a cara da bossa nova Me lembro sempre a Nara cantando Eu vou ser nós dois aqui neste terraço A beira-mar O sol já vai caindo Seu olhar parece acompanhar a porta do mar Você tem que ir embora A tarde cai, em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois sozinhos nesse bar a meia luz E uma grande lua saiu no mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo E veio elekt ach sophisticou E veio aquele beijo